Olá amigos e amigas, eu sou o pastor Maquimile Senna e quero lhe fazer um convite especial. Assista essa chamada. Levante a mão, pode glorificar o quarto homem da fornalha, está aqui neste lugar. Levante a mão, para receber, que hoje o milagre em sua vida vai acontecer. É isso mesmo, Rick e Renan, nesta quarta-feira, dia 29 de junho, a partir das 3 horas da tarde, na nossa igreja. Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui de Guarapari, no centro. Rua José Barcelo de Matos, número 140, na Rua da Feira, em frente à Loja Central, em Balazes. Uma tarde especial com essa dupla, que com certeza vai trazer o melhor do sertanejo gospel. Olha, eu aguardo por você, hein? dia 29 de junho, nesta quarta-feira agora, às 3 horas da tarde, eu tenho um encontro marcado com você. Um abraço e até lá, em nome de Jesus.